O prefeito de Ouro Preto, Júlio Pimenta e alguns vereadores realizaram uma visita técnica no local onde está sendo construída a nova UPA da cidade. A unidade de pronto atendimento está sendo construída no bairro Saramenha. 40% do projeto já foi executado. O valor total da obra é de cerca de 3 milhões e 400 mil reais. 2 milhões e 200 mil serão investidos pelo governo federal. O total da obra parte é do governo federal, parte é da Câmara Municipal e parte também é do executivo do município, da prefeitura, através do IPTU. A UPA terá 20 leitos com capacidade de atendimento médico de 250 pacientes por dia. Além de aproveitar alguns equipamentos da unidade do São Cristóvão, novos serão comprados. Como ela vai ser já credenciada e o custeio, nós já temos verba para o custeio e temos também emendas parlamentares para poder equipar essa nova UPA. De acordo com o prefeito, a UPA do São Cristóvão vai continuar realizando alguns atendimentos. E aonde é hoje, o que nós chamamos de UPA, será uma grande policlínica para atender as consultas eletivas, os atendimentos, os exames. Tem muitas pessoas aguardando na fila por esses exames, porque nós vamos ampliar o atendimento da policlínica, com isso tentar zerar as filas das pessoas que estão aguardando. A previsão é que a obra fique pronta até o fim deste ano. Pretendemos agora, até o final do ano, concluir essa obra, que vai ser muito importante para a saúde de Ouro Preto.